Um problema que pode ser especialmente perigoso para crianças idosos acima dos 65 anos. A gastroenterite é causada por uma inflamação aguda que é trazida por um vírus ou uma bactéria que sem tratamento adequado pode causar problemas cardíacos e até a morte. Foi o caso especificamente da atriz Mila Moreira, de 75 anos, que sofreu uma parada cardíaca proveniente da inflamação gástrica. A partir de agora, a gente vai falar sobre o assunto no Pausa do Café. Aqui comigo o Dr. Kleber Costa, cardiologista. Prazer em revê-lo. Bem-vindo, Dr. Kleber. Prazer, presa. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente tá com um pequeno probleminha no microfone do Dr. Kleber, vamos tentar resolver essa situação, mas é um problema. Muita gente tem perguntado assim, mas olha, o que é que tem a ver o estômago com o coração? A gente ficou nessa dúvida, né, querendo questionar, será que há uma ligação aí? Dr. Kleber, agora sim, sinal restabelecido. Como é que a gente pode explicar para os nossos telespectadores? A questão, Tiago, é a seguinte, o idoso, ele é muito susceptível, como uma criança, à desidratação, né? O idoso não sente sede. Se você não estiver oferecendo um copo d'água, né, aquele idoso que está na televisão, está acamado, você tem que estar sempre oferecendo água para o idoso, porque ele não sente sede, é uma peculiaridade do idoso. E quando ele é acometido de uma diarreia provocada por um vírus ou uma gastroenterite, ele vai perder eletrólitos. O que são eletrólitos? São minerais essenciais, que são importantes no sincronismo, nos batimentos do coração, podendo levar a um desordenamento dos batimentos, e assim acontecendo, a bomba cardíaca perde eficiência, porque ela é para trabalhar em sincronismo, né? As válvulas dentro do coração têm que obedecer uma determinada ordem. O lado do coração bate, o outro fecha. Uma válvula abre, uma outra fecha. E assim por diante, porque o fluxo sanguíneo é sempre para frente, né? E toda vez que se bombeia, tem que alguma coisa se fechar retrógradamente para não retornar. Quando acontece perda de eletrólitos, que são importantes nesse sincronismo do batimento do coração, há um desordenamento nos batimentos, a ponto de causar o que nós chamamos de fibrilação ventricular, que é a arritmia, o desordenamento dos batimentos cardíacos mais grave que existe. E necessitando até de ressuscitação imediata. Então, é isso que acontece, Tiago. Essa perda de eletrólitos pode até levar a uma parada cardíaca. Como a nossa natureza, como Deus é perfeito, o nosso organismo funciona exatamente como uma grande máquina que tem que estar tudo em sincronia ali, né? Com certeza, né? É importante, eu quero alertar aos nossos ouvintes, que não são todas as arritmias, que nós podemos sentir a palpitação, que é assim relatada a arritmia pelos pacientes. Eu estou sentindo uma palpitação. Uma pressão, uma pressão. É, exatamente. Essa palpitação, ela, na grande maioria das vezes, não causa problema nenhum. É isso que eu estou falando para tranquilizar os nossos ouvintes, que com certeza existe alguém que está tendo sua palpitação. Nós não somos robôs programados, né? Pré-programados para o coração bater a 75 vezes por minuto, independente do que esteja ocorrendo em volta. situação de risco, de perigo, de medo, né? Você está ali, um robozinho, 75 por minuto. Isso não acontece com nós humanos, né? Nós, o coração, eu digo sempre, é caixa de ressonância das emoções. É verdade. Dependendo do que está se passando, ele está absorvendo aquilo ali. Mas até 6 extracístolos por minuto, não há problema. Então, eu alerto aqui para as pessoas não se apavorarem. Agora, evidentemente, idosos que estiverem com diarreia, que durem mais de dois dias, têm que ter uma certa cautela na reposição desses eletrólitos, para não ter complicações. E essa reposição se dá exatamente pela ingestão de água, tão somente água. Água, água de coco, chá, reposição de eletrólitos, sucos, né? Isso é quase que obrigatório, né? O velho chazinho dos nossos avós, né? Aqui vai uma pausazinha. Os nossos avós diziam que idoso morria, morre ou morria de queda, diarreia e colapso. Não é verdade? Então, é uma sabedoria. Ainda tem a gripe, né, doutor Klinger? Pois é. E agora é a gripe, né? Então, essa diarreia, ela tem que ser, nós temos que ter cautela quando ela acontece com idosos, né? Por essa situação que o idoso não sente sede e ele facilmente se desidrata e a desidratação vai causar queda de eletrólitos. O que pode ser um simples desarranjo intestinal, né? Pode desencadear exatamente toda essa situação. E o coração, como o senhor bem disse, é essa ressonância que tudo sente, né? Com certeza. Essa engrenagem tem que estar atento a isso, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, quem tiver o seu idoso em casa, principalmente aqueles idosos, porque o idoso, a gente está sempre com preocupação com o idoso, né? Porque essa facilidade para desidratação e as chamadas comorbidades, o idoso geralmente é hipertenso, o idoso geralmente é diabético, o idoso geralmente tem uma coronariopatia, né? Que vai facilitar esse desarranjo, essa combinação dos eletrólitos, né? E causar uma complicação grave, que é a arritmia ventricular. Doutor Kleber Costa, olha, é um prazer mais uma vez lhe receber aqui. Já tinha muito tempo que a gente não conversava, né? O senhor passou por Covid, sentiu na pele tudo isso que o mundo está vivenciando. Que bom, feliz em vê-lo bem, forte, com saúde, para cuidar das pessoas. Parabéns, obrigado sempre, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Tiago. Grande abraço.